Olá pessoal, nesse vídeo agora estão com a questão de configurações de câmeras, eu vou estar ensinando sobre a configuração de câmeras no seu DVR, no meu caso estou usando o DVR da Intelbras, vamos lá? Então vamos entrar aqui na configuração, vemos o menu principal, depois aqui nessa parte de câmeras e vocês vão se deparar com inúmeras configurações, a primeira configuração é de dispositivos remoto, dispositivos remoto chamam câmeras IP ou DVRs que você pode acessar através de outro DVR, vamos lá? Deixa eu focalizar aqui para vocês dar uma olhada, então, aqui nessa primeira opção temos a opção de checar dispositivos na rede, ou seja, se você tiver um DVR na rede, você poderá fazer um backup do vídeo dele através de outro DVR, ou seja, clonar dois vídeos simultâneos, vamos supor, se tem um DVR que está lá na frente e outro aqui onde você está, você pode pegar o vídeo daquela câmera que está naquele outro DVR através desse outro DVR aqui, basta você fazer o scanner aqui e você vai localizar, vou fazer a busca, no meu caso eu não tenho outro DVR, só tenho uma câmera IP na rede aqui, como vocês podem ver, eu localizei uma câmera IP na rede, em que eu já estou com a mesma aqui conectada, gravando também, e para você adicionar ela na rede, vou apagar isso aqui, vou apagar essa câmera e vou adicionar essa câmera que eu fiz a busca no meu DVR, assim ela vai estar gravando, veja bem que ela já localizou a câmera, a câmera da Intelbras, vou clicar aqui em selecionar, vou clicar em adicionar, logo logo esse simbolozinho aqui vai mudar de cor significando, significando que o DVR já está conectado a câmera e já está saindo um vídeo, vou mostrar para vocês, aí o vídeo da câmera, vamos lá, mais uma vez em câmeras, aqui temos a opção de status, mostra a configuração da câmera, o IP dela, o tipo de câmera, o protocolo da câmera, e o tipo da câmera e o nome do canal, aqui o tipo de firmware da câmera, mostra o IP da câmera, o protocolo, o tipo da câmera e a versão do sistema da câmera aqui, nós temos aqui logo embaixo, como eu falei a vocês, os dispositivos que estão conectados ao DVR, aqui também você pode fazer a exclusão, basta você selecionar aqui, clicar em apagar você pode adicionar, você pode adicionar manualmente, temos esse lápis aqui, é para fazer a configuração da câmera, aqui como o canal da câmera, protocolo da câmera, o IP da câmera, a porta, o usuário da câmera, a senha da câmera, o canal do remoto da câmera e o nível de bufim da câmera, eu sempre coloco em tempo real na questão aqui, eu posso excluir a câmera, basta eu clicar nesse sinal, e vai excluir a câmera, ah, se eu quiser adicionar uma câmera remotamente, vamos supor, que eu já tenho o dns da câmera, já tenho a câmera lá naquele local, já funcionando perfeito, já fiz o redirecionamento das portas lá, isso vai puxar o sinal de vídeo da câmera para cá, basta você clicar aqui em adicionar, ó, o DVR está dizendo que não tem espaço livre, deixa eu escolher isso aqui para mostrar para vocês, clicar em adicionar, aqui você vai botar as informações da câmera remotamente, vamos supor, você tem uma câmera no seu comércio e o DVR está na sua casa, você pode puxar o sinal de vídeo da câmera de lá para aqui, basta você selecionar o canal que você quer no DVR, o protocolo da câmera, se é o Intelbras 1 ou o VIF, o mais comum é o VIF, mas vou botar Intelbras, aqui o IP da câmera você coloca, ou o dns da câmera, a porta de serviço da câmera, o usuário da câmera, a senha da câmera e o canal que você deseja visualizar a imagem da câmera, ou seja, lá no meu comércio, são quatro câmeras, eu quero a câmera de número 3, você vem aqui e digita número 3, pronto, aqui o tempo real, o tempo de buffet da câmera, se você quer padrão, real, fluorescente, fluorescente que alterne entre bom e ruim, entendeu, vai depender da internet, mas eu sempre prefiro botar em tempo real, pronto, feito isso, quando eu deveria relocalizar a câmera em qualquer lugar que seja, vai mudar de cor aqui, no meu caso eu não tenho nenhum, eu vou adicionar essa câmera aqui e pronto, vamos na opções de imagem, aqui você poderá fazer o ajuste do canal que você quer, ou seja, da câmera que você tem, você poderá estar colocando o período da câmera, para ela ficar mudando de cor, se ajustando, a ver se você bota direto para o sol, tipo, coisa assim desse tipo, aqui o tempo de efetivo da câmera, foi isso que eu falei, a saturação, brilho, contraste, matriz, nitidez, ganho da imagem, redução de ruído, aqui você poderá fazer os ajustes de acordo com o local que a câmera está instalada, isso se faz pessoalmente no local, quando a câmera está instalada no local, vamos ver em code, em code aqui você poderá fazer os ajustes da câmera, vamos supor, eu estou utilizando a câmera número 5, eu vou botar uma potência para ela, eu vou colocar ela em detecção para o movimento, aí a compreensão de vídeo vai ficar H.264H, a resolução vai ficar 1920x1080p, taxa de frames eu vou deixar como 30, B2H, tipo, vou deixar constante, e a qualidade, vou deixar, não tem como mudar, agora o B2H vai ficar em 8.192p, a referência vai ficar como está, e esse aqui pessoal, temos aqui a stream, esse stream sempre deixe na configuração que está, para não dar nenhum problema pessoal, vamos em nome de canal, aqui você poderá nomear o nome da câmera, vamos supor, caixa, casa, eu vou botar número 5, frente, 1, espaço, vou botar aqui, cadê o espaço, vou botar em espaço, F, pronto, câmera 5, F, que significa frente para mim, pronto, eu clico em aplicar e depois salvar, agora vamos em modo de operação, esse modo de operação, pessoal, é o seguinte, aqui você poderá deixar como automático, quando você conectar uma câmera, seja lá qual protocolo que for, o DVR ele vai se ajustar, aquele tipo de protocolo que você está botando na câmera, entendeu, se você botar em automático, ou você pode escolher em CVI, ou HD, CVVR, que esse aqui é o analógico, e o TVI, os status de canais, aqui você poderá saber as informações da câmera, como o formato de protocolo, e o modo da câmera, somente câmeras analógicas, que você vai ver nessa configuração, entendeu, pessoal? Atualizar a câmera, aqui você vai saber as informações sobre a câmera, o sistema atualizado da câmera, é tudo aqui, entendeu, pessoal? Então, isso foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, pessoal!